Mas eu entendi que, como leigo, observando essa questão de um ponto de vista um pouco mais distanciado, eu poderia dar a minha contribuição. E entendi também que se a coisa se configurou nessa direção, de eu vir aqui, estar com vocês, ter esse privilégio, é porque certamente Deus também tinha um plano nessa direção. Então, eu gosto de comparar com o seguinte, vocês, como líderes de música, músicos estudiosos dessa área, possivelmente devem ver a natureza desse ponto de vista, como ultraespecialistas. Vocês veem os veios de uma folha na floresta e, muitas vezes, um não especialista consegue ver, talvez, de um ponto de vista um pouco mais amplo. O que eu fiz, então, quando fui convidado, aceitei esse desafio? Eu gastei minhas férias, e quero dizer que não foi ruim, não, foi muito bom. Gastei minhas férias lendo um bocado de coisa. Juntei lá livros, os mais vários, contemplando posicionamentos, vamos colocar nesses termos, à esquerda, à direita e todo o espectro que está entre ambos os opostos aí. E pude rever algumas posições, alguns conceitos, cristalizar outros, e quero dizer que essa imersão de alguns meses nesse assunto me foi muito proveitosa. O que eu falei essa tarde aqui, na verdade, o desafio é duplo, é duplo por falar para especialistas, repito isso, vocês podem ver detalhes que uma visão não treinada não vê, esse é um desafio. E o segundo desafio é, em uma hora, menos agora do que uma hora, porque eu já estou me estendendo, abarcar um tema tão vasto, tão amplo e tão multifacetado. Há tantas facetas, há tantos detalhes, nuances, que envolvem essa questão da música. Por isso, eu resolvi, além da palestra, preparar um artigo, um longo artigo, deu lá 16 páginas no Word, eu já disponibilizei isso ontem à noite, eu sabia que vocês estariam envolvidos com a programação e não leriam antes. Então, eu imagino que talvez ninguém tenha lido para saber tudo o que eu vou falar já aqui. Então, rendeu um longo artigo no qual eu coloquei as minhas reflexões e estendi esse assunto aqui. Caso o tempo não permita eu abordar tudo o que eu pretendia tratar aqui, vocês estão convidados a ler lá no blog criacionismo.com.br o artigo O Poder da Música. E ali você pode analisar outros aprofundamentos em relação a esse tema aqui. Adianto também que o PowerPoint que foi produzido para essa palestra, ele também estará disponível lá, de forma que você pode, se desejar, usar esse material aqui, quem sabe em pequenos grupos, na própria igreja, em reuniões, se você achar que é conveniente e necessário. Então, estará tudo disponível para vocês ali no blog, tá bom? Criacionismo.com.br. Bem, antes de iniciar o tema, eu quero contar um pouquinho da minha experiência com a música. Talvez alguns já saibam que eu não nasci em Lara Adventista, eu fui até darwinista até os 18 anos, ouvia músicas que hoje já não fazem parte do meu repertório musical de preferência. Eu era muito chegado ao chamado rock progressivo, isso nos anos 80. Não vou dizer exatamente quando, para ninguém calcular a minha idade aí. Mas, especialmente as bandas de rock dos anos 80, as brasileiras. Então, as que eu apreciava mesmo eram Legião Urbana, Engenheiros do Havaí, Parlamas do Sucesso, Capital Inicial. Isso aí eu era realmente, hoje o pessoal fala que curte no Facebook, mas naquele tempo a gente curtia sem Facebook, gostava muito disso aí. E o interessante é que as músicas, elas compõem o cenário cultural da pessoa, as suas influências, montam um pano de fundo emocional também. E eu ouvia coisas como essa aqui, por exemplo, letras como esta aqui. Nós não precisamos saber para onde vamos, nós só precisamos ir. Sem motivos, nem objetivos, estamos vivos, isso é tudo. Olha que filosofia interessante. Não interessa para onde a gente vai, o importante é viver e tocar a vida. Isso aí a gente cantava e recantava e estava sempre na nossa memória. Outra letra, se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar que tudo era para sempre, sem saber que o para sempre sempre acaba? Eu não penso mais assim. Hoje eu entendo que nós temos um rumo, uma diretriz, e eu entendo que o para sempre nunca mais vai acabar. Mas, naqueles tempos, era isso que eu cantava, era isso que eu ouvia. Outra letra, quando está escuro e ninguém te ouve, quando chega a noite e você pode chorar, há uma luz no túnel dos desesperados, há um cais no porto para quem precisa chegar. Só que eu estou na lanterna dos afogados. Estou te esperando, vê se não vai demorar, eu estou perdido. Que coisa, não é? A poesia era até interessante, emocionante, a música era agradável aos ouvidos naquele momento, mas as letras estavam construindo uma visão de mundo, uma cosmovisão bem negativa. Outra, o tempo não passa quando falo sozinho, ninguém sabe onde estou, nem para onde eu vou, mas se tudo der errado, eu quero estar ao seu lado, do seu lado, dançando à beira do precipício. Então, resumindo, isso aqui é só apenas uma amostragem, resumindo, o que formou minha visão de adolescente, o que embalou lá meus sentimentos de adolescente eram a depressão, o inconformismo e a desesperança. Muitas dessas bandas, o Legião Urbana especialmente, que tinha músicas mais politizadas, criavam na gente um inconformismo com a política, com a realidade, mas, quando a gente tentava reagir, percebia que, na verdade, não havia o que fazer, praticamente. Então, caímos na desesperança, e eu creio que a minha geração, e muitos dos que me ouvem aqui possivelmente sejam dessa parte aí, dessa época aí também, cresceu com esses sentimentos aí, que não foram bons, não fizeram muito bem a essa geração. Ainda com relação ao poder da música, você sabe que é uma música do Renato Russo, que vai virar filme, já virou, não sei, Faroeste Caboclo, tem nove minutos de duração. E quer saber? Até hoje, se eu quiser, eu consigo evocar essa letra e cantar de novo. Olha que poder de fixação. Nove minutos de uma letra, de uma história trágica ali, enfim, mas que ficou gravada em algum lugar da minha mente. Então, a música é muito poderosa mesmo. Tanto é que o estadista inglês Andrew Fletcher escreveu o seguinte, você conhece a frase? Deixe-me escrever as canções de uma nação, e não vou me preocupar com quem escreve suas leis. É verdade. As músicas de um povo podem direcionar esse povo. Agora pense no contexto da igreja. O que a gente poderia, parafraseando o Fletcher, dizer com respeito à igreja? Deixe-me escrever, ou compor, ou produzir, ou interpretar as canções de uma congregação, e talvez não deva me preocupar muito com a maneira como ela vive, com a maneira como ela adora, com a maneira como ela pensa a respeito de Deus. É forte isso, não é? Muito mais do que ele podia até prever. Bom, agora, talvez alguém pense, não é? Com respeito à música, eu sei que você se converteu aos 18 anos, tornou-se um adventista, criacionista, agora, por que você mudou com respeito às suas preferências musicais? Deixe-me contar outra experiência. Eu já fazia jornalismo lá na Federal de Santa Catarina, e um dia eu voltava das aulas cansado, a mente sobrecarregada, eu queria mais é chegar no meu apartamento, na República, e relaxar. Deitei lá na cama, como eu sempre fazia, liguei uma rádio lá na FM dessas populares, e comecei a ouvir aquilo lá. Eu estava acostumado com isso, não é? Na verdade, eu me tornei adventista, mas você sabe que tudo é um processo, não é? A conversão vai se processando, você vai conhecendo mais coisas, e eu ainda ouvia músicas circulares como essas aí. E eu comecei a prestar atenção naquele dia, mais do que antes, nas letras das músicas, e no que o locutor falava. E, de repente, eu me dei conta de que era tudo tão vazio, e que quem estava na Lanterna dos Afogados talvez fosse eu mesmo. Era tudo muito fútil, muito trivial. E aquilo me impressionou. Nós tínhamos um pequeno grupo de jovens, lá numa das repúblicas em que eu morei, e começamos a estudar o livro Mensagens aos Jovens, da escritora Ellen White, a quem admiro e aprecio muito. Inclusive, uma das balizas, além da Bíblia Sagrada, para eu elaborar a linha mestra dessa palestra, é o livro Música, Sua Influência na Vida do Cristão, da mesma autora, Ellen White. Estudando o livro Mensagens aos Jovens, eu me deparei com este texto. Olha só que coisa. Voam anjos em torno de uma habitação, de uma casa, além. Jovens estão ali reunidos. Ouvem-se sons de música vocal e instrumental. Cristãos acham-se reunidos nessa casa. Mas o que é que ouvem? Uma canção, uma frívola cantiga, própria para o salão de baile. No meu tempo, chamava discoteca. Hoje, acho que é balada, não sei. Os termos mudam, mas a ideia é a mesma. Veja, os puros anjos recolhem para si a luz, e os que se acham naquela habitação são envolvidos pelas trevas. Os anjos se afastam da cena. Tem tristeza no semblante, quer saber? Eu não queria ficar em casa sem os anjos. E eu comecei a pensar, realmente, acho que os anjos não ouviriam esse tipo de música que estou ouvindo agora. E de lá para frente, eu decidi que não mais ouviria aqueles tipos de músicas. Próprias para o salão de bailes. Músicas que não edificam, que trazem apenas frivolidades. Então, aquela experiência que, eu creio, Deus usou para tocar meu coração e mente, e, em seguida, essa citação tão interessante, me fizeram dar outro rumo às minhas preferências musicais. E, claro, Deus aí mudou o meu paladar musical. Como também pode mudar o paladar literal, quando a gente pede a Ele e se entrega. Avançando aqui, veja, nós sabemos disso, e eu acho que vocês já estudaram isso aí de forma até exaustiva. A música no céu sempre ouve. As estrelas da alva, os anjos, cantavam alegremente e rejubilavam no céu. Música no Éden. Outra citação inspirada. Os anjos associaram-se a Adão e Eva em santos acordes e harmoniosa música. E, como seus cânticos ressoassem cheios de alegria pelo Éden, Satanás ouviu o som de suas melodias de adoração ao pai e ao filho. E, quando Satanás ouviu, sua inveja, ódio e malignidade aumentaram. E ele expressou a seus seguidores a sua ansiedade por incitá-los, Adão e Eva, a desobedecer. Por que será que Lúcifer ficou tão irado quando viu Adão e Eva usando a música para louvar a Deus? Sabemos também disso. Por quê, né? Porque que posição, além de outras, Lúcifer ocupava no céu? A de regente dos coros celestiais? A música lá era para louvar a Deus? Ele quis ocupar o papel de Deus, então ele se irritava com isso, de que pessoas pudessem louvar a Deus. E o que ele fez, então? Intentou fazer com que os filhos de Deus desobedecessem. E transformou seus cânticos de louvor em ódio e maldições ao Criador. Isso não é novidade para nós. Saber que a música hoje também vem sendo usada para despejar o ódio, o rancor, a ira, inclusive blasfêmias contra Deus. Lamentavelmente. O Ivor Myers nasceu na Jamaica, quando era criança foi para a Califórnia, para os Estados Unidos. Mais tarde ele criou uma banda de hip-hop chamada de Buggy Monsters. Buggy Monsters. Está aqui uma das capas dos oito discos que eles iriam produzir, mas pararam no segundo, se não me engano, porque Deus alcançou esse pessoal aí. A história é muito interessante. No capítulo 10, eles inclusive fizeram um contrato de oito anos com a EMI Records, só que eles não acabaram tendo que romper o contrato pela conversão deles. No capítulo 10, Myers conta algo que o irmão dele, o Shen, no processo de conversão, descobriu estudando livros e a Bíblia. Por que eu trago isso aqui? Porque são pessoas do meio, que fazem, usam, vivem desse tipo de música. E aí o diálogo é o seguinte, o Shen diz assim, rapazes, eu ando estudando um pouco e acho que precisamos tirar a bateria da nossa música. Aí eles assim, silêncio, olhamos para o Shen como se ele fosse de Netuno. Como assim, meu amigo? É, acho que a percussão, a maneira como nós usamos, pelo menos, pode não estar certa. Já li que o modo como se toca a bateria pode exercer um efeito negativo sobre as pessoas. Não sei direito como, mas eu acredito nisso. Eu creio que Deus pode alcançar qualquer pessoa em qualquer ambiente. Isso aqui é uma evidência para mim. Silêncio. Olhamos fixamente para ele, tentando assimilar essa ideia bizarra. Finalmente, um de nós se manifestou. Nada de bateria. Nada de bateria. Você está maluco? A percussão é sangue vital da nossa música. Sem bateria, não mexemos com a multidão. Isso aqui mexeu comigo. Essa frase mexeu comigo. Eles sabiam que a bateria os ajudava a mexer com a multidão. De uma forma determinada. Não é? Bem, aí tem um outro livro de um outro ex-baterista, Carl, olha que nome, Tzatalbats, Tzatalbatsitz. É isso aí, o Carl. Nesse livro aqui, Drums, Rock and Worship, ele diz o seguinte que, ele tocava jazz, estudou com os maiores músicos do Canadá e hoje é cristão adventista. Ele conclui algumas coisas nesse livro, entre as quais as seguintes. Alguns confundem tambores e instrumentos de percussão com bateria. E esse é um erro que leva à conclusão de falsa de que, como a Bíblia menciona alguns instrumentos de percussão e tambores, então a bateria seria aceitável na adoração? Erro crasso, porque a bateria surge no começo dos anos do século XX. Então, o que a Bíblia fala de percussão não tem nada a ver com bateria. Isso aí, você pode até defender esse assunto e tal, mas não dá para usar esse argumento. E ele percebeu isso aí também. Bateria é algo bem recente e surge no contexto do rock. Segundo, a Bíblia relata que tambores foram usados apenas em ocasiões festivas e não em cultos ou adoração. Eu vou voltar a esse tema daqui a pouquinho para discutir um pouquinho mais essa questão aí. Mas isso aqui são as conclusões dele, desse ex-baterista. Eles foram sistematicamente excluídos do templo, os tambores, e não fazem parte da música celestial descrita no Apocalipse. Bom, o piano também não está lá em Apocalipse, para ser mais justos. Então, é a percepção dele, repito. Vamos voltar a esse ponto aqui. Além disso, é errado pensar que os instrumentos de percussão citados na adoração bíblica poderiam ser tocados da mesma maneira que a bateria tocada hoje. Também está errado isso. Terceiro, existe grande diferença no modo como os tambores e os tambores, bumbo, tarol, tímpano, são tocados numa orquestra e na bateria de uma banda de rock. Nós vimos hoje ali, na igreja, um desses instrumentos de percussão que não tem nada que ver com bateria. Quarto, a bateria foi inventada para o único propósito de fortalecer o jazz, blues e todas as variedades de rock and roll. Por isso, não pode ser separada da origem no rock e no jazz. Então, ela foi criada para isso. O fim é esse. Alguns tentam adaptar, mas, enfim. Quinto, o rock e o jazz estão associados ao sexo, como já vimos, drogas, ocultismo, rebelião, por isso, são formas de música inadequadas para a duração. Conclusão de um ex-baterista, repito, o Carl, sob o nome aquele. Bom, terreno pantanoso, eu reconheço. E, ao estudar, eu percebi como pantanoso é, como a gente derrapa nisso, como é difícil andar. E eu quero compartilhar com vocês algumas conclusões de lá, de cá. E, claro, você vai perceber, porque você é inteligente, que eu tenho a minha posição com respeito a isso. Mas, eu repito, respeito a posição de todos, da direita à esquerda e todo o espectro que passa por isso dos dois extremos. Agora, o interessante é o seguinte, um livro que tem sido muito citado nas rodas de discussão desse tema e tudo mais, é um livro que não trata especificamente desse assunto e alguns até causam injustiça ao autor, porque ele não quis aprofundar esse tema. É o livro Cristãos em Busca do Êxtase, que é publicado pela Unas Press e é do meu colega lá de redação, jornalista Vandarie Dornelis. Ali ele sustenta o seguinte, aspas, a exclusão do tambor no templo pode, muitos que usam essa citação esquecem do pode aqui, pode indicar que Deus não quis o instrumento na música de adoração por causa de sua influência. Então alguns concluem taxativamente que porque não há tambores mencionados no templo, a bateria, que não tem nada a ver com o tambor, repito, ela também está sendo condenada ali. Podemos até argumentar em condenação à bateria, mas não nessas bases, não seria muito correto, nós adventistas procuramos sempre usar uma exegese fina da Bíblia, correta, então temos que usar talvez outros argumentos, esse pode até reforçar, como o autor diz, pode indicar. Bom, mais enfático do que o Dornelis é Bacchioque, no livro Cristão e a Música Rock, ele afirma que nenhum instrumento de percussão foi permitido no templo, o cantar, na verdade, não é citado no templo, a permissão já é uma extrapolação interpretativa do Bacchioque, o canto e a música instrumental no templo deveriam diferir daqueles usados na vida social do povo, podemos concordar também, mas aqui está um pouco problemático para uma exegese assim bem feita da Bíblia. Não estou defendendo esse assunto, repito, mas eu quero que nós quem sabe partamos para uma argumentação um pouco mais sustentada. No livro, um livro recém lançado pela, opa, agora ele resolveu correr tudo, aí, depois dessa, acho que a bateria talvez esteja um pouco fraca, tudo bem, ou não querem que eu fale disso aqui? No livro, em sintonia com Deus, da doutora, eu até não trouxe aqui, está lá no carro, um bom livro, interessante, um estudo assim, bem acadêmico, ela é musicóloga, o livro foi publicado pela Pacific Press, doutora, a doutora, a doutora, a doutora, ela argumenta que, se alguém disser, ou argumentar, que os tambores tem que ser excluídos da igreja com base nas práticas bíblicas do templo, do templo hebraico, então as mulheres deveriam também ser excluídas do serviço musical da igreja, porque as mulheres não participavam do culto no templo, mas, se as flautas não foram aceitas na disposição litúrgica do templo, também não haveria lugar para o órgão de tubos, porque ele é uma coleção de flautas, né, alinhadas. Então veja, como esse texto é um tanto problemático, né, para a gente usar em defesa do não uso da bateria. Temos mais argumentos com relação a isso, tá? O piano, o órgão, o violão, também passaram por esse debate no passado, mas isso não significa que o uso desses instrumentos não deva ser alvo de estudos e motivo de discussão como esta aqui. Temos que discutir o assunto, não é questão de, eu gosto disso, eu acho que é bacana, vou usar. Não, vamos submeter a igreja, vamos dialogar a respeito, vamos ver que base segura, sabe o que eu gosto da Igreja Adventista também, entre outras coisas, e o que me fez abraçar o Adventismo, é essa vontade de conhecer a verdade e segui-la. De ter, não ter medo de expor a verdade e seguir as evidências levem aonde levar. Por isso eu sou criacionista também, eu segui as evidências e elas me levaram até Deus, abracei a Deus. Então vamos, assim, analisar realmente o que é verdade, o que é sustentável biblicamente, factualmente, e construir a nossa opinião em cima desses fatos. Não de mitos, não de algo que não é assim tão sólido, mas é meio pantanoso, né? Avancemos. Além disso, é sempre bom lembrar que na adoração não é o meu gosto que deve prevalecer, do contrário, eu estarei infectado pelo vírus de quem? Caim. Qual foi a ideia de Caim? Deus estabeleceu o sacrifício, tinha que ser com sangue. Por quê? Representa Cristo, o sacrifício de Cristo, então tinha que ser o sacrifício que envolvesse morte. Caim pensou assim, bom, eu não gostei muito desse negócio não, eu sou agricultor, o fruto do meu trabalho é fruta, ver legumes, então eu vou oferecer a Deus isso e Deus tem que aceitar, é o que eu quero. Não é assim que funciona, né? Deus é que determina o que é melhor. Nós, ainda mais no mundo de pecado, com a mente finita que temos e prejudicada pelo pecado, como podemos determinar o que é certo e errado? Na música é a mesma coisa, né? Se eu me basear em minha vontade, em minhas preferências, eu gostei muito do que o pastor Arco falou de manhã, né? A esse respeito, né? Eu posso talvez estar servindo de tropeço, de escândalo, dificultando a vida espiritual de alguém por minhas preferências. E vale a pena isso? Fazer alguém talvez se escandalizar ou se perder eventualmente? Porque eu gosto de um instrumento, de um tipo de música, acho que é um pouco de mesquinhez, né? O Joeser, que é um grande amigo meu, Mendonça, ele é musicólogo, ele faz doutorado na Unesp, em musicologia, professor da PUC, no Paraná, ele fala o seguinte, é preciso verificar se determinada comunidade religiosa com diferentes grupos etários e culturais reunida num templo se sente à vontade com mudanças litúrgicas mais radicais e emergentes. Se o debate não cessa, que ao menos fique livre de tradicionalismos obscurantistas, por um lado, e inovações irrefletidas por outro, equilíbrio e unidade. Se esse tema cria desarmonia na igreja, eu sei quem está por trás. Porque daí o maior problema não é a bateria ou a falta dela ou o uso dela, é o que causa na igreja, essa discórdia, essa desunião. Jesus em João 17 orou pela unidade, que todos sejam um. E de repente por causa de uma coisa tão, é importante isso, claro, mas tão pequena em relação à unidade, a gente acaba permitindo que a discórdia se instale. Portanto, temos que ter medo, temer o tradicionalismo obscurantista que pode impedir inovações boas, vindas de Deus, e também as inovações irrefletidas que podem trazer coisas que são profanas para a igreja. O equilíbrio sempre foi necessário. Todas as coisas são permitidas, disse Paulo, mas nem todas são proveitosas. todas as coisas são permitidas, mas nem todas são edificantes. Ninguém busque o seu próprio bem e sim o dos outros. Não vos torneis motivo de tropeço, a pedra aqui, nem para judeus, nem para gregos, nem para quem gosta de bateria, nem para quem não gosta, opa, extrapolei, nem a igreja de Deus, assim como em tudo eu também procuro agradar a todos, pois não busco o meu próprio bem, minhas preferências, meu gosto pessoal, mas o de muitos para que sejam salvos. Aqui está a questão. Se a minha roupa vai escandalizar alguém e impedi-la de ser salva, eu mudo a minha roupa. Se o meu modo de me alimentar está atrapalhando alguém no caminho para o céu, eu mudo. Isso é tão pouco, gente. E se a música que eu prefiro está causando divisão na igreja, trazendo problemas, sinceramente, eu mudo. Porque acho que a salvação é a mais importante de tudo. Eu, quem sabe, vou vir em casa, mas não na igreja. E talvez nem em casa, vou chegar a um texto interessante daqui a pouquinho. Está piorando, não é? Não. Vamos analisar com bastante carinho, com bastante calma. Olha esse documento aqui da divisão sul-americana, votado em 2005, olha que interessante. Deve haver um cuidado especial para não utilizar músicas que apenas agradem os sentidos. Tenham ligação com carismatismo ou tenham predominância de ritmo. Ritmo, melodia, harmonia. se superenfatiza o ritmo, causa-se um desequilíbrio naquilo que poderia ser belo, harmônico e salvador, por que não dizer assim? Então a própria igreja, e eu entendo que quando a igreja se reúne em oração para tomar certas decisões, Deus está ali. Nesse documento é dito claramente que temos que evitar músicas em que predominem o ritmo e que apenas agradem os sentidos. Eu gosto disso, mas é o melhor. Minha esposa gosta muito desse filme clássico aí, A Noviça Rebelde. E sabe o que é interessante nesse filme? Ele é um ótimo sonífero. Para mim, pelo menos. As minhas filhas também gostam. E o interessante é que há cenas ali que se demoram três minutos ela cantando, correndo pelos campos bonitos da Áustria, acho que é lá que se passa o filme. Tudo tão calminho. Os produtores não fazem mais assim hoje, os diretores de filmes. Não dá mais. Por quê? Por causa de uma palavrinha, hiperestimulação. O que você prefere? Claro, tem uns naturebas que vão dizer eu prefiro o vermelho. mas seja sincero ou pelo menos a maioria das pessoas diria o quê? Bom, eu até gosto de maçã mas meu paladar já foi bem estimulado a ponto de que eu gosto desse negócio aqui. Não estou falando para mim mas para lá fora. Aqui, o que você prefere? Eu sei, eu estou exagerando e estou sendo até injusto. Os dois. Banana split. Vocês são espertos. como, está vendo como dá para chegar no meio termo? Hiperestimulação. Se os alimentos já estão aqui, bom, não vou perguntar nada, mas olha como o diabo distorce as coisas. O sexo criado por Deus em pureza é distorcido de tal forma que gera pornografia, pedofilia e outras coisas terríveis por aí. e há pessoas que não têm mais prazer no sexo criado por Deus. Por quê? Hiperestímulo, paladar, audição, sexualidade em tudo, gente. O diabo está nos acelerando, não é? Eu queria até ter um tempo, um dia aí, para falar sobre esse tema aqui. Eu li um livro muito bom, esse aqui, Hooked. Mas eu convido vocês a lerem também no meu blog, procuram lá no buscador, esse título aqui, Consequências do Sexo Faz de Contexto. Como os autores são médicos, especialistas nessa área de neurologia também, mostram ali a relação dos hormônios neurotransmissores, ocitocina, vasopressina, dopamina, com relação ao sexo. É muito interessante, o tempo não permite entrar nesses detalhes. Mas, enfim, na música também há um hiperestímulo gradual, de tal forma que se você pegar um jovem da igreja hoje e mostrar Heraldo do Rei de 10 anos atrás, não precisa ser muito passado, ele já vai achar assim meio paradão. Ah, não, isso aí não é legal, não estou gostando. E se pudéssemos inverter, pegar um irmão lá dos anos 80, 70, e colocá-lo na máquina do tempo, trazê-lo ao século 21, 2012, e ouvir certas músicas que nós conhecemos por aí, ele diria, mas isso aqui não é música, é barulho. Por quê? O hiperestímulo foi gradual. Noviça rebelde e musicais anos 80, anos, do século 21. Olha a diferença. E por aí vai. Filmes de ação, Ben Hur, Missão Impossível. Gritante, não é? Passa a Missão Impossível por alguém que assistiu Ben Hur naquele tempo, você vai ver o pessoal pulando pela jornada do cinema, porque é algo espantoso, mas a estimulação foi gradual e nós não nos espantamos mais com esse tipo de coisa. Então, a hiperestimulação no que diz respeito à música consiste em supervalorizar o ritmo, como diz o documento da igreja, em detrimento do melodia e da harmonia. Note o que Ellen White diz a respeito do que seria a boa música, o bom cântico. O bom cântico é como a música dos pássaros, suave e melodioso. Melodia. Paulo escreveu, cantarei com espírito, mas também cantarei com a... Todo artifício musical que acaba prejudicando o pensamento racional, eu me sinto inclinado a pensar que não vem de Deus. Porque se eu devo cantar com a mente, aquilo que bloqueia a mente não é algo bom. Além disso, de acordo com o Norman Weimberg, o ritmo repetitivo, sincopado e marcado aumenta os níveis de neurotransmissores como noradrenalina, serotonina e dopamina. E também de adrenalina, e você sabe o que isso causa no organismo, né? No sistema nervoso central, gerando prazer. A música com esse tipo de ritmo ativa alguns dos mesmos sistemas de recompensa estimulados por comida, sexo e drogas. Interessante. Eu li, inclusive, para essa minha pesquisa, a tese, a dissertação do professor Van Dier, vai nessa direção, né? Essa questão aí é muito interessante, vale a pena pesquisarmos também, para levarmos em conta a questão cultural e fisiológica também da música. Esse livro que eu mencionei há pouco, da doutora Ducan, ela diz o seguinte, que no estilo musical em que um dos elementos da música torna-se dominante, em detrimento dos outros, através de uma presença monolítica, sustentada e acentuada, o princípio do equilíbrio é destruído. O efeito holístico da música, o efeito... A palavra mais adventista é integral, né? Mas a moda agora é holístico, né? Então, o efeito holístico da música que deve caracterizar a nossa música de adoração, em particular, fica perdido. Você destrói a harmonia entre os três elementos. Isso é algo para se pensar. Assim como ocorre com a gustação e o sexo, o prazer em si não é pecado, ele é neutro. Agora vem um detalhe interessante, né? O sexo fora de contexto, que é o que eu escrevi naquele artigo, e pervertido pode causar uma resposta dopamínica. Dopamina, ela é um neurotransmissor que tem que ver com prazer. E você, uma vez, se submetendo a esse neurotransmissor, você vai querer mais, cada vez mais. Agora, se você tem isso pervertido, né? Por uma resposta dopamínica viciante naquilo que é errado, você vai querer cada vez mais o quê? O errado. Quando praticado no contexto certo cria vínculos, no caso da mulher mais a ocitocina, no caso do homem mais a vasopressina, e aqui é um detalhe interessante. Se a pessoa, ela está ligada mais ao sexo pervertido, ela vai ficar viciada nisto. Se ela é fiel e ela tem ali o seu esposo ou a esposa e tem prazer ambos um com o outro, eles ficam viciados um no outro. Que bom, né? E o que diz a Bíblia? Uma só carne. Exatamente isso. O diabo sabe disso. Assim também com respeito à música. A música gera respostas de neurotransmissores. Se você ouve boa música, acostuma com ela, você vai ter prazer nessa música. Deus muda os gostos também. O meu gosto foi mudado. Eu adorava a legião urbana, hoje eu gosto de Aralto do Rei. Então, houve uma transformação radical aí, né? Agora, se você se demora em estilos inadequados, você vai se fixar nessa resposta dopamínica, vai ter prazer nisso e vai gostar cada vez mais disso. Então, não confie em seu gosto. É o conselho que eu acho que pode ser dado aqui. Busque orientações e assim será mais seguro. Satanás sabe que órgãos excitar, hiperestimular, pra animar, monopolizar e atrair a mente de modo que Cristo não seja desejado. Os anelos espirituais da alma ficam por esperar. Então, o hiperestímulo bloqueia o que é espiritual e racional. Segundo a própria Ellen White, que escreveu isso há 100 anos e não sabia nada de técnicas, claro, não sabia nada de muita coisa, mas é por isso que eu creio mais ainda no que ela escreveu sobre medicina, sobre nutrição e também sobre música. Pra mim, é uma baliza muito segura. Porque o que ela está dizendo aqui é exatamente o que a ciência hoje diz a respeito da música. Se trabalharmos para criar a excitação do sentimento, teremos tudo o quanto queremos e mais do que possivelmente podemos imaginar, saber como manejar. Vai sair do controle esse negócio. Importa não considerar nossa obra criar excitação. Unicamente o Espírito de Deus pode criar um entusiasmo, são... Eu gostei disso. Porque a música cristã, com quanto seja, tem que ser suave e harmoniosa, não pode ser também fúnebre. Ellen White fala disso em outras ocasiões, em que tem que ser uma música alegre. Mas é Deus, a comunhão com Deus, dos letristas, dos compositores e dos que executam a música, que vai determinar aquela música que é entusiasticamente sã. Vai trazer alegria e contrição ao mesmo tempo. É Deus que opera isso. Longe de Deus há o desequilíbrio. Em todas as áreas, na verdade. O manual da igreja, na página 151, e eu entendo que esse é um documento bastante confiável, e entendo que quando ele é elaborado por uma comissão mundial, ali, a segurança e direção de Deus, nessa página, na última edição, 2010, é dito o seguinte, devemos exercer grande cuidado na escolha de música no lar, nos encontros sociais, nas escolas e igrejas. Toda melodia que partilhe da natureza do jazz, rock, em formas híbridas, relacionadas, e toda linguagem que expresse sentimentos tolos ou triviais serão evitadas. para mim isso é tão claro. Talvez com base apenas nesse texto eu poderia sustentar aqui uma palestra de 10 minutos e aí dar-me por satisfeito e encerrada. Mas, claro, eu queria construir todo um panorama antes de chegar a esse ponto que parece tanto impositor ou impositivo, mas não é impositivo. Deus sempre visa a nossa segurança e acredito que para chegar a esse ponto aqui, ao dizer tudo que eu disse antes, talvez você tenha considerado esses avanços argumentos de alguma ou de outra maneira, mas, enfim, o manual não é arbitrário, não. Há uma razão por quê. Significa, então, que a Igreja de Ventis, Sétimo Dia, desaprova qualquer tipo de música que faça lembrar dos estilos musicais mencionados ali, rock, jazz, relacionados por quê, hiperestímulo, supervalorização do ritmo em detrimento de outros aspectos musicais e a origem desses estilos que não é lá tão recomendável com relação à música sacra, essa mistura aí. Bom, isso aqui eu vou ter que correr, infelizmente, não terei tempo de abordar, mas leia no blog, por favor, a questão dos melismas, há hinos com melisma e no inário é algo interessante, mas, com respeito à percussão, é a mesma coisa, o exagero tem trazido problemas. Então, por favor, analise com carinho esse assunto aí, pesquisei para escrever isso aí, está lá disponível no artigo O Poder da Música no blog criacionismo.com.br. Eu quero encerrar com isso aqui agora. Eu não tenho mais um minuto, que já estourou, mas eu vou gastar mais uns cinco só aí, aí eu encerro. Eu não tenho um, mas vou gastar cinco. Douglas Reis é pastor e estudioso também nesses aspectos da cultura cristã e da música. Ele está escrevendo um livro, e ele partilhou comigo um capítulo inédito desse livro, o livro chama-se, tem como título Y da questão. Como eu fui convidado para fazer a capa do livro, eu fiz uma permuta, então você me empresta um capítulo de música, me deixa falar lá de forma inédita e eu faço a capa. Beleza? Boa troca. Mas ele é amigo, não tem por que não ceder isso aí. Ele fala sobre o relativismo musical. Na verdade, o relativismo é uma praga que está tomando conta de todas as áreas da cultura. Você vai falar sobre verdade absoluta por esses meios acadêmicos, o pessoal diz, mas para lá, meu amigo, não existem verdades absolutas. Eu já falei isso aqui outras vezes. Na verdade, o que eles querem dizer é o seguinte, não existem verdades absolutas, exceto a verdade absoluta de que não existem verdades absolutas. pegou? Não existem verdades absolutas, a não ser essa que eu estou dizendo, aceita. Pera lá, mas se não existem, a tua também pode estar errada e vai que existe. Inverta a coisa, né? É, pode ser, né? Então, esse relativismo aí, ele está invadindo também o aspecto, os âmbitos da música. Claro, é aquela coisa, eu gosto, a minha vontade determina, eu acho que já sustentei bastante aqui o argumento de que é Deus quem determina o que é mais seguro para nós, o que é certo. Mas vamos voltar a esse ponto aqui, né? O Douglas diz assim, vivemos o período conhecido como pós-modernidade, caracterizado por um relativismo avesso à verdade absoluta. O choque entre a visão adventista, eu diria bíblica, e o espírito desta época afeta a questão da adoração também. Então, veja, se encararmos, isso quem diz é Daniel Plank, no artigo Culto como a Adoração, uma perspectiva de Ellen White, na revista Diálogo, está aqui a página e a edição em que foi publicada. Ele diz assim, que se encararmos a adoração como um reconhecimento do caráter amoroso de Deus e uma homenagem sincera a seus atributos, seremos levados a reconhecer que a adoração tem que agradar a quem? L maiúsculo. A Deus. É dever do adorador apresentar algo agradável ao ser adorado. Então, se você adora segundo o seu gosto, também tem isso, lógico, mas Deus vai ter que aceitar o que eu quero. Então, você está adorando a quem? Deus ou a si mesmo? É a minha preferência, então, que determina o que é certo? Ou é aquilo que Deus estabeleceu para ser o melhor para ele ser adorado? Olha, aceita esse presente aqui, mas é o que eu gosto, não é o que você gosta. Mas é vermelho. É, é o que eu gosto de vermelho. Mas você sabe que eu gosto de azul. Mas é o que eu gosto. Parece isso, né? Então, pense um pouco nesse detalhe. Exemplo de relativismo. Eu vou citar aqui, então, o famoso Rick Warren. Algumas coisas são aproveitáveis, claro, né? Mas aqui eu acho que ele foi um tanto relativista. Veja só. O que faz uma música sagrada é a sua mensagem, a letra. Só? Você acha? Cuidado, né? A música não é nada mais do que um arranjo de notas e ritmo. É só isso? Eu não sou do meio, mas eu acho que não é bem assim. Não existe música cristã, mas sim letras cristãs. Eu não sei, eu não sou entendido da área, mas eu resisto a essa ideia, né? Porque eu não sou relativista. Quando Ellen White comenta os efeitos danosos que a música popular de seus dias causava sobre os jovens, transviando-lisamente da verdade, como ela diz em Testimônes, volume 1, páginas aqui, temos de entender a sua orientação dentro de uma época em que o jazz começava a se generalizar. Isso é interessante e é bom levar em conta. Ellen White louva um tipo de música secular, não foi verdade? Nós vimos isso. mas ela condena outra que é própria para o salão de baile. Alguns podem pensar, mas é a música do tempo dela, tá? Mas que música que começou a emergir no tempo dela? Século XIX, o jazz. E o rock está nessa origem aí também. Então, Ellen White não era apenas uma profetisa dissociada de seu tempo, de sua cultura. Ela estava envolvida na cultura e é uma crítica social também. Isso é interessante. Então, ela sabe muito bem que tipo de música ela está louvando e dizendo, é perigosa essa aqui. Não sejamos ingênuos de pensar que ela estava separada da sua cultura e não sabia o que estava falando. Mas, daí se pode constatar que Ellen White era uma crítica social, como eu disse, não alguém que recomendasse o uso indiscriminado de influências culturais com objetivos evangelísticos. Como, por exemplo, os instrumentos na adoração não são reprováveis. É lógico, não são mesmo, os instrumentos são neutros, mas será que todos convêm? Será que a forma como estão arranjados, por exemplo, a percussão não é reprovável em si, mas será que a bateria como foi criada para fazer certo tipo de som, da forma como é usada, ela é aceitável no culto cristão? É algo para se pensar. O instrumento é neutro, mas o instrumentista não é. A forma como ele usa isso não vai ser. E ele está imerso em uma cultura, será que ele estudou todo esse background cultural para saber diferenciar ou ele bebeu da fonte jazz, rock, associados e relacionados e vai reproduzir o que ele bebeu ali no culto a Deus? Eu gostaria que todos os músicos, perdoem se eu parecer aqui arrogante, não se trata disso não, viu? É que eu gostei muito, obrigado por me convidar para estudar esse tema. Gostei de pesquisar isso. Eu gostaria que todos os músicos da nossa igreja também se enfronhassem nisso aí, lessem bastante, porque veja só, Ellen White disse que a música é tão especial quanto a pregação da palavra. Que bom saber disso, não é músicos? que a música toca tanto quanto até mais às vezes a palavra falada. Só que o orador, o bom orador, que é que se preze, aquele que é cioso do seu dever, ele estuda livros de homilética, ele vai ler sobre oratória sacra para se preparar devidamente para pregar um sermão apresentável, bom e que louve a Deus. Por que que, talvez, alguns músicos não fazem mesmo, não é? De ler bons livros sobre louvor, sobre a música sacra, para apresentar um louvor racional a Deus e bem fundamentado. É algo para se pensar também, não é? Alguns conselhos inspirados que eu destaquei deste livro que eu recomendo mais uma vez e espero que todos leiam, Música, sua influência na vida do cristão, publicado pela Casa Publicadora Brasileira. De tudo que eu li aqui, eu reli esse livro, foi muito bom, pincei para vocês alguns conselhos com os quais eu estou quase encerrando.